Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje é dia 16 de agosto, e aqui a Momo vai internar a hora da entrada do hospital aqui, né? Pro nascimento da Laurinha. Já estamos aqui chegando no hospital, né? A hora da entrada. A infelizão da bebê saura. Se Deus quiser, amanhã, dia 17 de agosto, Laurinha nasce. Vamos lá. Bom pessoal, já estou aqui no quarto do hospital. Hoje é o primeiro dia da internação, dia 16 de agosto. Agora são exatamente 4 horas da tarde, e a gente deu entrada aqui na minha internação às 2 da tarde, aí demorou um pouco, porque a gente ficou preenchendo os documentos para a internação. Já estou com esse equipamento aqui, né? Esse aparelhinho que é para escutar o coração da nossa princesa. A enfermeira já veio aqui, já olhou. E agora eu vou ficar uns 30 minutos com esse aparelho, monitorando o batimento cardíaco da bebezinha. E a enfermeira já veio aqui, já me trouxe água. E agora eu vou mostrar um pouco do meu quarto aqui do hospital, né? Para vocês verem. Aqui ao lado da minha cama tem esse armarinho, com duas gavetas. Embaixo aqui tem uma geladeirinha, uma mini geladeira. Na parte de cima tem essa televisãozinha aqui, ó. Tem a televisão. E aqui em cima, ele é um aparelhinho que marca a data, né? Mas hoje, não sei se está desligado. É um tipo um calendário digital. E ali em cima tem a bancada, né? Um outro armário embaixo. Que aí eu deixei as bolsas aqui. A bolsa da Laura está aqui em cima. E aqui tem uma bolsinha térmica, que eu trouxe algumas coisinhas também. Para comer, né? Mas, que nem hoje, a minha refeição vai ser às 6 horas da tarde, né? Meu jantar. E eu posso comer até meia-noite. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Então aqui eu trouxe papel toalha, né? Que é o tixo aqui do Japão. Trouxe uma garrafa de água de 2 litros. É porque aqui tem o lugar para pegar água, né? Tem o filtro, mas aí tem que andar um pouquinho. Então, já trouxe a água aqui para deixar no quarto mesmo. Tenho essas bolachinhas que eu gosto bastante. Dois pacotes de bolachinha. Trouxe um salgadinho para comer também. Aí eu trouxe banana. Duas bananas. Ameixa. Acho que é ameixa ou é... Não sei como que é o nome. Nectarina, né? Trouxe danone também, ó. De morango. Dois danones de morango. Trouxe um queijinho para comer. No café da manhã. Trouxe chocolate. Mas não sei se eu vou comer, né? Porque dizem que não é muito bom, né? Mas eu trouxe. Trouxe dois suquinhos de caixinha. Um de uva. E um de... Pêssego. É, pêssego com... Deixa eu ver aqui, peraí. Pêssego com laranja. É, pêssego com laranja e morango. E trouxe três kiwis. Só isso. Isso aqui é um... Tipo um gelinho, né? Que eu coloco na bolsa térmica. Vem de nadar isso aqui do Japão. E aqui ao lado, a enfermeira já deixou o kit, né? Que foi entregue aqui no hospital. Que veio dentro dessa bolsa, né? Ela já tirou algumas coisinhas. Já deixou separado. Que provavelmente a gente vai levar para a sala de cirurgia, né? E inclusive veio uma toquinha também. Olha que gracinha. Aí aqui tem a mesa, né? Para fazer as refeições. Aqui também dá para puxar ela e colocar ali próximo da cama, né? Então, essa daqui é a minha cama. O travesseiro eu trouxe de casa, né? Trouxe o meu travesseiro. E a roupa de cama é deles mesmo, do hospital. E eu trouxe também o carregador do celular. Mais o fone. E é isso. Agora já parou de chover, ó. E ali embaixo é o estacionamento, ó. Do hospital. Eu deixei a minha pastinha de documentos, né? Da internação. Então, aqui fica a cadeirinha aqui do quarto, né? Tem uma cadeirinha para poder sentar ali para fazer refeição também. Aí, aqui em cima tem ar-condicionado. E a minha malinha eu deixei aqui no canto, né? E meu tênis, que eu já tirei e já coloquei o meu chinelinho. Aí, agora à tarde, eles vão trazer o pijama do hospital para eu colocar, né? Para já usar o pijama do hospital. Aqui, nessa portinha, é o banheiro, ó. E olha só que legal. A tampa do vaso já abre sozinha. Bem interessante. E aqui, ó. Tem esses botãozinhos aqui, ó. Para controlar, né? Tem o... Aquele bidê, né? Lavatório. Do próprio vaso. E aqui tem uma pia. Uma pequena pia. Com um sabonete líquido. Tem os lixinhos ali embaixo, ó. E o banheiro, para tomar banho, ele fica ali no corredor. Então, esse aqui, esse quarto aqui, ele não tem o chuveiro, né? Banheiro com chuveiro. Aí, aqui ao lado, tem uma pia. Ó. Aí, tem esse espelho aqui. Uma pia, né? Para escovar os dentes, né? Tem sabonete líquido. Aqui. Aqui em cima tem luva descartável. Tem esse papelzinho aqui para enxugar as mãos, né? Isso daqui, eu acho que é para colocar, para não molhar a roupa, né? Tipo um aventalzinho de plástico. E álcool gel. Álcool em gel. E aqui embaixo tem as lixeirinhas também. Desse lado aqui, a porta do meu quarto, que eu vou abrir aqui. Vamos ver se tem alguém no corredor. Agora já são cinco da tarde. Ali tem a recepção, tá vendo? E desse lado aqui. Tem mais quarto. Então, o banheiro para tomar banho fica ao lado aqui do meu quarto. Porque não tinha quarto com chuveiro. Porque hoje está super lotado o hospital, né? E às seis horas vai vir o jantar. Que vai ser provavelmente a minha última refeição. Antes da cirurgia, né? E eu posso comer até meia-noite. Hoje. E amanhã eu posso tomar água até às dez da manhã. Água e chá. E é isso. Daqui a pouquinho eu mostrei para vocês o meu jantar. E agora, pessoal, já são seis horas da tarde. A enfermeira já trouxe aqui o meu jantar, né? E aí eu vou jantar agora. E tomar o medicamento que ela trouxe aqui também. E aqui nesse papelzinho, eles costumam trazer junto com a refeição. Porque é que marca a quantidade, né? De calorias que tem. Cada pratinho desse aqui. Então, é uma jantinha bem leve, né? Aqui eu tenho peixe cozido com quiabo. Está bem cheiroso. Aqui tem um refogadinho de ovos mexido com cenoura e acelga. Eu gosto bastante. Arroz, que é o famoso gohan japonês, né? E aqui eu não sei o que que é, mas parece um macarrãozinho. Mas eu vou experimentar, porque eu nunca comi. E tem essas tirinhas meio branquinhas, que é, se eu não me engano, é tofu. Tofu frito, que é um queijo de soja, né? É bem gostosinho. E eu trouxe também meus talheres, né? Que é o garfo e a faca. Porque aqui no hospital eles têm o famoso palitinho, né? Que é o rache. E olha só, seis horas da tarde. Ainda está claro aqui no Japão. Ali na frente é o donki, né? Que é a famosa loja aqui no Japão. E é isso. Agora eu vou jantar. E depois descansar um pouquinho. E depois descansar um pouquinho. E olha só, gente. Por incrível que pareça, acabei comendo tudo. Estava muito gostosa a comida. Bom, já sou acostumada a comer, né? Então, pra mim, então... Estava bem gostosa a comida. Isso aqui eu descobri agora que não era macarrão. É alga. Algas, né? E estava bem gostoso. Aí acabei deixando só um pouquinho também. E é isso. Eu já tomei meu remédio. E vou descansar um pouquinho. E já está escurecendo, olha. Também já são quase sete horas da noite. E é isso, pessoal. Estamos muito ansiosos pela chegada da nossa bebezinha. Amanhã será o grande dia, né? A chegada da nossa pequena Laura. Que seja um parto muito abençoado. Que ocorra tudo bem. Que ela seja uma menina abençoada por Deus. Que traga muitas alegrias pra nossa família. E eu só tenho a agradecer a todos, né? Que oraram por nós. E que essa gestação, ela... No início não foi tão fácil, né? Mas Deus sempre esteve com a gente. Nos dando suporte, né? Discernimento pra... Pra vencer essa batalha, né? E hoje estamos aqui. E amanhã, nossa Laurinha estará em nossos braços. Se Deus quiser. E a nossa princesa do Senhor vai ser muito linda. E muito amada. E estamos muito felizes pela chegada da nossa pequena Laura. E agora, nossa mãe, a nossa mãe. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL